E a nossa saga pela região, pela zona rural de Correios Novos, permanece. E ao meu lado, nossa querida Janaína, que vai conversar com a gente. Traz pra cá a imagem, depois vou mostrar ponto a ponto, né, os locais. Nós temos aqui, atrás de nós, umas pedras, algumas formações geológicas, esse é o termo, né. E as pedras, elas representam algum animal, alguma coisa, é impressionante. Cada pedra que a gente olha, se não ali é um cachorro, é um gato, é um preá, sei lá, é uma tartaruga. Esse local que nós estamos, que local é esse aí, Dilma? Minha querida Janaína. É, aqui nós estamos ainda dentro do território do geocídio Pico Totoró. Nós estamos dentro do açude, que hoje ele está seco, mas nós estamos pisando dentro do açude. Como você falou aqui, a gente tem algumas rochas que nos remetem a algum tipo de animal ou de algo que ela parece, que nós, dentro do geoparceridó, nós chamamos de geoformas. Então, é algo que representa alguma coisa que você consegue identificar. Como você falou, nós temos a pedra do caju, que vocês observam que é um caju, e nós temos até a castanha em cima do caju. Temos também a pedra da tartaruga, né, que já foi o amigo Cláudio aqui, que já, na sua sensível vista, né, que a gente tem que ser sensível à natureza. Observou lá a pedra do caju, da tartaruga. Nós temos também a pedra do cachorro, que está aqui ao meu lado. Essa pedra do cachorro, vocês podem ver que tem um formato de um cachorrinho. E lá nós temos a pedra do navio, que quando o açude está com água, com chão, ele fica como se ele estivesse flutuando dentro do açude. Então, é uma particularidade que nós temos aqui na nossa região, essas geoformas, que a pessoa tem que ser sensível para perceber essas formas aí que remetem a algo. Eu e o Dilson, nós fomos lá para o outro lado do açude, né. Aqui estamos em outra parte que, inclusive, eu acredito, imagino, quando está cheio, há uma queda d'água muito bonita. Ah, sim. Seria a praia de Correios Novos? Na verdade, é um dos pontos que nós temos aqui, é o açude e Totoró aqui. Quando isso aqui está com água, né, está cheio, principalmente nós temos a possibilidade de ver ele sangrando, isso aqui é totalmente visitado, tanto pela população, como por pessoas circunvizinhas. É um dos açudes que nós temos, onde abastece aqui, dá uma abastecida aqui no povoado. Aqui a gente observa que é uma areia, aqui a vegetação, ela é uma mistura de areia com pedra. Aqui no sítio que a gente andou, há uma mistura muito grande, há uma mistura muito grande desse tipo de solo, mas aqui o pedregulho está em todo canto. Isso, é como você vê, é bem particular, né. Nós, você vê que é essa mistura, né, essa mistura da biodiversidade com a geodiversidade aí, que dá esse aspecto, assim, tão único da nossa região. Algo importante também dentro da proposta Geoparceridó é essa união da biodiversidade com a geodiversidade e com a comunidade, né, é o que a gente tenta remeter na importância. Vocês vão visitar logo, logo o geocítio Quênia dos Apertados, que lá é o leito do rio, onde a gente vai passar por dentro do leito. Então vai ser a nossa próxima parada e você na TV Abdupoeta tem o turismo e a cultura sempre em primeiro lugar. E aí E aí E aí E aí